Lembra que a gente mostrou aquele cabeleireiro que foi morto em Nova Friburgo? Olha só a reviravolta desse caso. A situação é muito pior, porque o irmão da vítima, o irmão da vítima, confessou o crime. A polícia ainda investiga a participação de mais uma pessoa. Se você não lembra da história, a gente traz agora. Branca Andrade é quem vai explicar, Rodo. Não era homofobia. A morte do cabeleireiro Leandro Aguiar Lubac, de 26 anos, não foi motivada por preconceito de gênero, segundo o delegado Henrique Pessoa, de Nova Friburgo. O verdadeiro autor do crime é o próprio irmão da vítima, que confessou o assassinato na delegacia. Conseguimos ouvir algumas testemunhas que foram fundamentais. E na medida em que a evolução da investigação se deu, ele começou realmente a se sentir pressionado. Ele iniciou algumas contradições, até que por fim ele decidiu comparecer à delegacia e prestar novo depoimento. E dessa maneira, acabou que a gente constatou que de fato ele era o autor e não restou outra alternativa a ele, se não confessar. Segundo o depoimento, Yuri Lobac, irmão de Leandro, teve uma discussão com ele após Leandro ter agredido a mãe de 70 anos, portadora de Alzheimer. Após a briga, Yuri teria agredido o irmão e causado sua morte. Leandro foi encontrado com marcas de agressão no rosto e na cabeça às margens da RJ-130. Inicialmente, o corpo de bombeiros foi acionado para um atropelamento. Mas logo depois, a polícia civil começou a trabalhar com a suspeita de agressão por homofobia. Leandro chegou a ser levado vivo para o hospital, onde ficou internado por 12 dias, mas não resistiu. Amigos e parentes chegaram a considerar a possibilidade de crime por homofobia, mas depois de várias contradições em depoimentos e também por se sentir pressionado, Yuri resolveu confessar. A relação dos irmãos era conturbada e após a identificação da autoria do crime, o inquérito foi encerrado. Até o final da semana que vem, a gente conclui o inquérito policial ao MP aí, e seria prematuro falar numa imediata prisão, mas, como eu falei para vocês, havendo diligências, alguma coisa pode mudar nesse sentido. Tchau, tchau.